Não é anime, não é mangá, é a nova sensação O ritmo do Zodíaco dominou o paredão Eu te levo as doze casas, quero te levar pra minha Já tô de armadura, vem cá ser minha princesinha Nossa bebê, mas quem é você? Já vou te falar meu nome e você vai entender Nossa bebê, mas quem é você? Já vou te falar meu nome e você vai entender Senta em ceia, senta em ceia, senta 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 em ceia É o remix envolvente, te mostro pega azul e você volta tipo Fênix Senta em ceia, senta em ceia, senta 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 em ceia É o remix envolvente, te mostro pega azul e você volta tipo Fênix Júlio Cossiello e Júlio Santorini Unindo Tecnobrega com Brega Funk Então toma essa É só botadão Nesse horário de Pegasus Não é anime nem mangá, é a nova sensação O ritmo do Zodíaco dominou o paredão Eu te levo as doze casas, quero te levar pra minha Já tô de armadura, vem cá ser minha princesinha Nossa bebê, mas quem é você? Já vou te falar meu nome e você vai entender Nossa bebê, mas quem é você? Já vou te falar meu nome e você vai entender Senta em ceia, senta em ceia, senta 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 em ceia É o remix envolvente, te mostro pega azul e você volta tipo Fênix Tipo Fênix Ceia, você deve queimar o seu cosmo até o limite Mas antes, toca mais a minha, vai Agora acabou Tô viciado demais nesse jogo Vou dar pra segurar É só botadão Júlio Santorini É só botadão Pou, 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 Pou